Os teus olhos revelam quem eu sou. Eu tenho uma preocupação muito grande, eu falei com vocês no encontro passado, que às vezes a gente vê a igreja cheia de pessoas vazias. Ah, mas eu já estou aqui há muito tempo. Ixi, Alisson, nasci aqui. Estou aqui há muito tempo. Fazer apelo, por que eu vou no apelo? Eu já sei tudo. Eu já recebi tudo. Isso é uma preocupação, porque nós, como seres humanos que somos, nós temos essa tendência de... Está tudo certo. Está tudo bem comigo. E quando nós escolhemos o tema mulher plena, nós não podemos ignorar, e foi por isso que nós pensamos, que para que a gente seja mulher livre, plena, diante de Deus, diante das pessoas, nada nos condena, nada nos traz culpa, eu preciso ser liberta no espírito, na alma e no corpo. Eu não posso chegar aqui e falar para vocês, viu, gente? Olha, nós estamos fazendo... Temos que cuidar do templo do Espírito Santo, fazer dieta, trazer uma nutricionista, uma... Não que isso seja pecado. Ou que seja... Estou fazendo errado? De jeito nenhum. Mas por que primeiro é a alma? Porque se a alma vai bem, o meu corpo reflete. Não é verdade? A Bíblia fala assim, o coração alegre formoseia o rosto. Tem aquela propaganda, né, do Activia, que elas falam, né, se aqui está bem, aqui está bem. Não é verdade? Não é verdade? E é verdade, porque quando a gente não está bem, em qualquer hora que seja, em qualquer dor que seja, a primeira coisa é o rosto. O rosto mostra. Eu, por exemplo, as pessoas falam, Alessandra, você fala com os olhos. Os meus filhos, num olhar, eles me entendem. Mãe, mas você olhou? Eu falei, gente, mas eu só olhei. Por quê? A gente fala. E o nosso rosto expressa muitas vezes aquilo que a gente está sentindo. Então, se nós não somos mulheres livres, libertas, o nosso rosto vai mostrar. Nossa fisionomia vai mostrar. Tudo mostra. Porque se reflete. Então, vamos começar do começo? Vamos ser livres por inteiro? Não é verdade? Vamos? Amém? Diga para a sua amiga aí. Eu quero ser livre por inteiro. Total. Vamos lá. Abram a Bíblia de vocês. Quero contar uma história. Adoro história, viu, gente? Vocês vão saber que eu sempre vou contar uma história. Adoro história. venho de uma família onde eu tinha uma avó que contava histórias como ninguém. Colocava qualquer professora no chinelo. E hoje eu tento fazer as histórias para os meus filhos. Agora não mais, porque são tudo grandes. Mas eu ainda tenho um pititico que eu tento contar essas histórias, mas eu não sei contar do jeito que ela contava. porque ela punha ênfase numa história. E ela contava as histórias bíblicas para nós. E a minha mãe acho que já teve oportunidade de falar isso para vocês. Que ela era assim, como inspiração. Então eu amo história. E lá em Marcos 10, 46, conta a história para nós de um cego. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos juntamente com uma grande multidão estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. E o cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. É uma história muito conhecida a nossa, né? Muito conhecida. a gente já ouviu música disso, já viu no filme, já viu de todas as formas. Mas talvez a gente não tenha visto no ângulo que Deus quer mostrar para você nessa noite. É uma história como qualquer outra relato de uma situação cotidiana de Jesus naquela época. onde Jesus ia sempre tinha alguém que queria ser curado, que estava atrás dele, que estava buscando bênção. Eu quero, eu creio, eu posso, é isso. Sempre, o tempo todo. E aqui fala que Jesus estava saindo e viu aquele cego pedindo esmolas. Estava ali, na beira do caminho. A gente consegue visualizar, né? Criança visualiza muito melhor que a gente. Mas a gente, se eu vou contando assim para vocês, vocês conseguem visualizar o que eu estou falando. Imagina, eu, eu, a Alessandra, desde pequena, sempre tive muito medo de mendigo. Eu tinha medo de mendigo. E o meu pai pegava na minha mão e falava assim, não, seja forte, corajosa, ele não vai fazer nada. Ele está mais capenca que você. Ele tem mais medo de você do que você dele. Então eu lembro que às vezes a gente andava e ele pegava na mão firme, fique firme. e às vezes, né, mendigo está mais alterado, bêbado e tal, e eles, eles vêm para cima, né, e era aquilo que eu, como criança, eu tinha um pânico. E o meu pai, então, segurava e, empeitava, e aquilo para mim era o pai protetor. Né? Era o pai que, que estava me protegendo, embora eu estivesse morrendo de medo. E olha, vocês sabem que até hoje, se eu tenho que passar assim num mendigo que não está muito capenga, eu dou a volta. Eu dou a volta porque eu tenho um pouco de, não é medo, medo é feio falar, receio, talvez. Um pouquinho de receio, né? Mas ele estava ali, jogado, né? Jogado, pedindo esmola, gritando. Quando ele viu que tinha aquele, aquela bagunça, imagina o cascalho, pedra, né? Gente passando. E a Bíblia, em várias histórias, relata que as pessoas sempre gritavam quando Jesus estava passando. Sempre. É Jesus, filho de Davi. É ele passando. Olha lá. E eu acho que eles chamavam um ou outro porque Jesus atraía as pessoas. E quando ele percebeu que era Jesus, o que que ele começou a fazer? Berrar. Berrar. Pense que é só mulher que berra. Ele também começou a berrar. Não, porque nós temos o dom. Nós temos o dom de berrar. Falou em berrar com a mulherada, né? Mas ele começou a berrar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Começou a gritar. Gritar. Ali, sentado mesmo, começou a gritar. E as pessoas estão, para de gritar. Que inconveniente. Que coisa feia ficar gritando. Não faça assim. Penso eu que as pessoas, e a Bíblia fala que as pessoas chamaram a atenção dele. E ele não quis nem saber quem estava chamando a atenção, quem não estava. Ele continuou na gritaria dele. Até que Jesus pediu para chamar. Engraçado que, quando foram chamar, disseram para ele assim, ânimo, levante-se. e ele tirou a capa. E ele foi até Jesus e pediu a cura. Essa história, para mim, tem três estágios. E aqui eu quero gastar um pouquinho mais de tempo com vocês, para que vocês entendam essa história da forma como o Espírito me revelou, né? Ao meu coração primeiro, para que eu pudesse passar para vocês. o primeiro estágio aqui que eu vejo, para aquelas que estão anotando, eu acho o máximo quando vocês anotam, porque eu vou dizer uma coisa, agora como pedagoga, só uma parte aqui. Quando a gente escreve, a gente guarda o que está sendo falado. Então, por isso que a gente ensina para os alunos do colégio o registrar e o relacionar. Quando eu registro o que eu estou ouvindo, eu guardo e depois eu relaciono com a minha vida. isso aí é só um resquício de dar... Já passou. Já passou. Mas o primeiro estágio que eu vejo aqui é a realidade. A realidade dele, qual era? Era uma realidade cruel, vocês não acham? Era uma realidade assim, penso eu, de estar desacreditado, desacreditado, talvez um deprimido, inerte, ali, largado, pedindo esmola. Porque até a situação, a ação de pedir esmola é uma coisa tão triste. Não é? A gente, quando olha, a gente... Primeira coisa que bate no nosso coração, puxa vida, eu não tenho nada para dar, puxa. Às vezes, às vezes eu vejo no farol mulheres com crianças, às vezes até... A gente não pode ficar julgando sempre, ah, está enganando, não é verdade. Infelizmente, a época que a gente vive, a gente não acredita em mais nada, parece que está todo mundo mentindo para a gente. Não é assim? Parece que vai comprar droga e a gente quer controlar e quer saber o que a pessoa vai fazer com o dinheiro. O importante é dar, o que ela vai fazer. E ali, ele estava naquela situação, meio desprezível, largado, meio sem objetivo aparente, porque, aparentemente, ninguém sabia que ele queria ser curado, sabia? Ele tinha falado até então? Não. E pelo que eu entendi da história, ele não era uma criancinha, ele já era um adulto. Quer dizer, anos e anos naquela situação, cego, largado, pedindo esmola, sem credibilidade, sem um reconhecimento, sem dignidade. Porque estava largado daquela forma. Então, ali, e não que ele não tivesse família, porque vocês viram no verso 46, fala o quê? Aqui, ó. Estava saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego. Quer dizer, ele tinha família. Ele tinha pai. Mas estava ali. E, pelo jeito, a família também não estava dando muito crédito, né? Porque ele estava sozinho ali. Sozinho. Então, a realidade que, muitas vezes, a nossa vida está é essa. Desacreditada. Ah, Alessandra, já fiz de tudo para o meu filho, para a minha filha, vir para a igreja, e eles não querem saber. Então, entreguei para Deus. Desanimada. Ah, já cansei de orar. Já cansei de pedir. Sempre a mesma ladainha. Faz 30 anos que eu estou orando para o meu marido se converter e não se converte. Ah, já desisti. Se acomoda com a realidade. Ah, eu já cansei, Alessandra. Esse problema não tem solução. Não adianta. Né? E aí fica aquela mulher richosa, né? Que tudo reclama. Né? Ou então, aquelas que têm problema no casamento e fica lá. Ai, que homem insuportável. Que homem chato. Que irritante. E que isso. Quanto mais você falar, mais ele vai ser. E que é isso. Richosa, né? Aquela coisa chata. Chata. É a nossa realidade. Então, deixa quieto. Ah, o que adianta? Eu já falei. Ele não muda. Então, ué. Deixa pra lá. Se acostuma com a realidade. Mesmo que a realidade seja uma realidade que não é pra ser realidade. Não foi pra isso que Deus te chamou. Deus não nos criou pra essa escravidão. a uma doença, a uma situação ruim que você esteja vivendo. Deus não te chamou pra viver na miséria, na tristeza, na depressão. Deus não te chamou pra isso. Ele te chamou pra ser mulher forte. Ele te chamou pra que você seja coluna dentro da sua casa. Ele te chamou pra que os seus filhos sejam todos, todos, os ensinados do Senhor e grande será a paz dentro da sua casa. Ele te chamou pra bênção. Ele não morreu lá na cruz de bobeira. Cada vez, sabe, gente, um exercício que eu tenho feito e a gente até compartilhou no nosso grupo é que de olharmos pra cruz e ver que cada aquele filme do Mel Gibson é forte, né? Mas é lindo demais. É lindo. Mas é um filme que você vê cada chicotada é um corte. Fomos nós que fizemos aqueles cortes. com as nossas atitudes, com o nosso pecado e a gente cruza o braço e mesmo assim ele amou a gente de tal maneira que ele deu o melhor que ele tinha que era o filho. Será que você tinha, tem coragem de dar o seu filho? A gente não gosta nem que um amiguinho bata no filho na escola que a gente já vem aqui que nem os a minha mãe que usou uma expressão muito engraçada que é de galinha destroncada. A minha mãe fala não toca nos filhos da gente porque quando toca você percebe a mãe fica que nem a galinha destroncada. Eu imagino que seja algo muito maluco. De vez em quando a gente tem uns casos aqui assim no colégio. Mas por quê? Porque tocou no nosso filho no nosso bem mais precioso. Né? Uma vez eu ouvi uma frase de uma mãe pelo amor de Deus pro ônibus do passeio você tá levando o que eu tenho mais de precioso. Eu acho que o homem do ônibus o motorista deve ter ficado olhando pensando o que será? O que eu vou fazer? Mas Deus ele não mediu esforços ele mandou Jesus não pra essa miséria de vida não pra essa sua realidade que você diz que ora ora todo domingo procura alguém ai ora por mim por causa do meu marido ai ora por isso cadê o andar pela fé? Cadê o acreditar? Não foi pra isso que Deus te criou mulher? Não foi? Ele te criou pra ser vitoriosa no mundo nós teríamos aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo se ele venceu e eu estou nele tô tranquila então o primeiro estágio que eu vejo é essa realidade é a nossa realidade qual que é a sua realidade? qual que é o seu o seu eu costumo usar uma expressão chiclete velho vocês já ficaram com chiclete velho na boca? já ficaram? ele fica preto ele fica duro e sem sabor não é? e fica lá né? dói até aqui o maxilar de tanto mastigar e é assim que muitas vezes nós algumas de nós estamos com os nossos problemas todo santo dia todo domingo ai pastora aquela situação você não acredita ainda não é possível sabe pastora eu quero trazer o meu filho mas o meu filho não vem quantos anos tem seu filho? 18 faz quanto tempo que você está orando por ele? não ele nasceu aqui na igreja mas ele saiu e o que você está fazendo para trazer o teu filho? para alcançar teu filho? quais são as estratégias que Deus está te dando? as palavras que Deus coloca ali na sua escritura a respeito da vida dos nossos filhos geração santa eleita guardada forte vai construir os muros que nós não construímos tantas promessas de Deus isso dá até uma outra ministração que eu posso até falar para vocês tantas promessas de Deus para a vida dos nossos filhos e a gente fica mastigando chiclete velho não veio eu vou chorando eu vou lá para o apelo ou aquelas eu não quero nem saber mais de apelo não faz que eu não vou não faz porque eu não vou realidade mas aquele cego enxergou a realidade dele a realidade era aquela jogado pedindo esmola desacreditado e inerte esse é o primeiro o segundo é a busca o estágio da busca e tem algo interessante que me chamou nesse que ele gritou ele gritou mandaram ele ficar quieto ele continuou gritando ele chamou Jesus de filho de Davi ele fazia tudo mas ele fez isso me chamou atenção e é aqui que eu quero me deter lindo né dura que está sendo filmado isso vocês também são fogo o tempo todo eu imagino porque a bíblia descreve ele tinha uma capa essa capa não deixava com que ele se mostrasse penso eu que era uma forma de cobrir era uma capa o tempo todo com essa capa o tempo todo com essa capa e quando os discípulos chegaram até ele e disseram assim ânimo levante ele está te chamando o que que ele fez? ele tirou a capa ele tirou a capa ele se mostrou pra Jesus o que que é se tirar a capa? ele mostrou quem ele era ele mostrou que talvez ele estivesse com o cabelo despenteado ele mostrou que ele estava sujo ele imediatamente foi o bom ânimo levante-se olha o mestre está te chamando cara vem na cabeça dele é a minha chance mas como é que eu vou até Jesus com essa capa horrorosa? não é a minha blusa é bonita mas imagina como é que eu vou até Jesus com a minha capa? ele não vai me ver ele não sabe quem eu sou ele não sabe das minhas marcas ele não sabe dos meus medos ele não sabe da carga que eu carrego porque eu não falei e sabe gente quando a gente tira a nossa capa a gente primeiro tem que enxergar que nós estamos com capa que nós usamos uma capa que nós estamos camuflada como eu comecei a dizer no começo a gente fica aqui não, já estou há anos na igreja eu sei tudo tudo eu venho pra louvar pra dar oferta quero servir na equipe eu quero fazer fazer coisa Alessandra só que aqui eu não estou deixando transparecer quem eu realmente sou o que que eu sou? eu acho que quando aquele cego tirou aquela capa e se mostrou cara a cara Jesus ele mostrou quem ele era realmente ele mostrou que ele era cego ele não enxergava que ele estava sujo que ele tinha mazelas que ele tinha dores qual é a nossa capa? qual é a sua capa? atrás de que você se esconde? enquanto ele não tirou a capa foi uma coisa que me chamou a atenção que no verso cinquenta disse assim vamos no quarenta e nove ânimo levante-se ele o está chamando lançando sua capa para o lado e de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus ele tirou sabe gente a gente só consegue chegar em Jesus quando a gente se mostra quem a gente realmente é talvez egoísta talvez egocêntrica talvez a gente sempre preocupada que pena que a fulana anotava aqui essa palavra para ela mulher ainda? mulher? eu sei eu tenho duas lá em casa sou mulher gente a gente tem essa tendência sempre é para o outro nada para mim não eu estou tudo certo eu estou livre eu sou livre cantei hoje que eu sou livre será que você é livre? como é que você se apresenta diante de Deus? como é que Deus sabe aquilo lá que você está escondendo no teu coração? aquela característica aquela coisa horrível do seu temperamento o egoísmo como eu disse o egocentrismo gosta de falar mal dos outros infelizmente mulher tem essa esse peso né? ah onde tem mulher tem fofoca não é? vocês já ouviram isso? ou só eu que ouço? não mas as vezes gente tem pessoas dentro da própria igreja dentro dos nossos grupos que são maledicentes precisam de cura a gente banaliza não querida eu estou contando para você um fato da irmã ali você não acredita me ajuda em oração me ajuda é a santificação da fofoca não é? não é assim do jeito que eu estou falando? e outras coisas eu podia enumerar quem é você diante de Deus? aqui na comunidade ok a gente olha vocês eu estou vendo todo mundo linda bonita cheirosa perfumada bem arrumada quem é você lá no escondidinho? o que que te o que que te faz tirar a capa para poder encarar Jesus? qual é a sua capa? a nossa capa é quando eu tiro isso essa carga eu alivio essa carga eu penso que quando ele se mostrou para Jesus ele disse pronto agora não tem uma nada para esconder até então eu estava jogado lá eu estava tudo tampado as pessoas sabiam que era cego porque eu pedia esmola mas talvez o olho ninguém conseguiu ver não viram que eu sou assim que eu sou assado cozido frito sei lá não viram não viram mas agora quando eu tiro a minha capa eu me mostro a Jesus eu digo quem eu sou eu sou essa pessoa que eu preciso de um toque eu preciso de cura e é assim muitas vezes que nós estamos amarguradas precisamos confessar diante de Deus porque amargura é pecado e essas coisas nos prendem essa capa nos prende não é capa para aquecer não não é capa para aquecer isso é capa para esconder é capa para tampar não me permite olhar porque se eu tirar se eu mexer eu vou ver que eu tenho coisa aqui que não está legal vocês já puderam ouvir o testemunho da nossa pastora Sueli quando ela ficou por quatro anos presa a uma depressão porque amargura quando ela tirou a capa diante de Deus e disse assim Deus eu não aguento mais carregar isso eu preciso de perdão para que ela pudesse perdoar ela precisava do perdão precisava ficar livre livre gente como é que nós vamos cantar que nós somos livres se nós temos aqui a gente vinha falando no caminho de algumas uma pessoa um homem que está vivendo uma luta do câncer e tudo e eu falei sabe mãe percebe que muitas vezes essas pessoas que chegam a esse nível de câncer assim que toma todo o corpo o perfil de temperamento é aquele perfil mais fechado que não põe para fora que não se olha que não reflete quem eu sou o que que eu estou fazendo sabe gente nas situações difíceis que a gente vive Deus nos permite olharmos para dentro de nós olhar o que que está acontecendo por que que eu sou tão estressada ah não é porque eu estou de TPM não não TPM é falta do controle do Espírito Santo hein é verdade é verdade porque você sabe que tem uma TPM feia fica quieta busque em Deus Senhor me ajuda a controlar nós temos uma pastora amiga que ela num período de menopausa dela ela foi engraçada até né mas ela falava assim quando vier o calor eu falei em nome de Jesus sai sai em nome de Jesus que isso não é não me pertence ela dizia isso né e vocês sabem gente que ela passou a menopausa sem um remédio e ela conta isso como um testemunho de vida mesmo foi o que Deus fez com ela ela entendeu que aquilo era um motivo para trazer perturbação e as vezes nós mulheres com a nossa forma a nossa conduta a gente também tumultua os ambientes vocês sabiam disso a gente tumultua é verdade eu costumo sempre dizer para as mães no colégio que quem determina o ambiente familiar somos nós não é o marido não é o marido não coitados vou defender eles agora somos nós nós estamos ali mais tempo aí ele chega começa a reclamação porque agora você chegou porque não me ajuda isso porque não me ajuda aquilo e aí o homem eles não conseguem fazer 200 coisas ao mesmo tempo e aí eles espanam ou imudecem ou fogem vai dormir né e aí criança chora não quer comer aí faz birra e aquele ambiente horrível aí você vai conversar com os adolescentes não entende ai mãe você não me entende ai não porque eu não vou conversar com você e levanta nós determinamos o ambiente você já observou então gente isso tudo é como você é sabia disso eu não estou falando eu não estou falando do que eu acho não não eu tenho certeza todas nós temos e somos quem somos e precisamos olhar pra dentro de nós precisamos ver Senhor vê se há em mim algum caminho mal e livra-me eu quero ficar livre sonda o meu coração os teus olhos me revelam quem eu sou não dá pra ter busca sincera e real a Jesus a Deus ao relacionamento com Deus se você não ficar livre da sua capa se você não ficar livre de falsidade de hipocrisia você sabe o que é que pega porque eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com você agora eu tenho certeza eu tenho certeza não estou chutando porque ele falou comigo e eu precisei lançar minha capa pra que eu pudesse olhar pra Jesus e dizer assim eu quero ser curado porque foi esse foi o próximo passo então o primeiro estágio que eu falei com vocês é sobre a realidade a realidade que nós estamos a realidade da nossa vida o segundo é a busca verdadeira é tirar a capa é mostrar quem você é o que que você é se é essa pessoa bonitinha que você apresenta nos cultos ou você está camuflando ou você está mostrando que você está com dor você está sofrendo por uma luta difícil na tua casa e você não consegue mais andar sozinha ou então um pecado que você não confessou e você precisa pôr diante de Deus pra que você fique livre ou então maledicência a mentira sabe gente aquela coisa de fazer compra e esconder sacola ah por que vocês estão rindo não era cômico aquela coisa de fazer compra e esconder a sacola eu não vou enfeitar não é cuidado não é sabedoria é mentira é mentira mas não não espiritual ai não Alessandra mas sabe por que eu faço isso porque meu marido eu preciso ter sabedoria pra falar então eu tenho a sabedoria pra comprar não compra antes de falar ué ah mas é meu dinheiro é minha independência pera um pouquinho a partir do momento que casou não é seu os dois juntos os dois juntos então sabe gente essas coisas que a gente pensa que é tão pequeno tão bobo ah mas isso faz parte da realidade feminina Alessandra pois é isso faz parte do pecado na sua vida e você tá abrindo porta pra perturbação na sua vida depois reclama que tá em crise conjugal em crise financeira abriu porta pra mentira pro engano pra independência eu me basto eu compro o que eu quiser converse ah mas meu marido não tem sabedoria tenha você sabedoria tenha você sabedoria no falar olha eu preciso eles nunca vão entender o preciso nosso nunca eu preciso de uma calça ainda bem que meu marido não tá aqui mas ele ia falar assim como? e olhar no armário né? como? porque na cabeça de homem é o seguinte uma preta uma azul uma bege ai acabou pra quem enfeitar o pavão? né? pra que? não precisa agora a gente não a gente quer florida quer vermelha quer nude nude é porque eu tinha que comprar nude e ele tava junto comigo gente a gente brinca mas isso é pecado e isso tá aqui a gente começa a banalizar pequenas frases ah perdi a paciência volta e pede perdão ah não, mas depois eu peço perdão então não perde a paciência agora se você sabe que tá errado pra que perder a paciência? ah Alissana você nunca perde? perco já perdi muito muito e depois me arrependi amargamente porque tem que voltar acertar e as marcas ficam pra que isso? então quem você é? estressadinha? ou é a bonitinha que vem no culto e fica sentadinha olhando pro pastor cantando tudo e lá em casa vou usar a expressão da minha mãe parece uma galinha destroncada, né? grita esbraveja perde a paciência quem é você diante de Deus? se mostre pra Jesus sabe por quê? por uma causa só ele quer te curar ele quer te curar ele quer ver você livre porque é a gente que determina do pecado entrar na nossa casa na nossa vida ou fechar a porta pra ele nós determinamos isso você tem essa autoridade esse poder eu não quero que entre aqui eu não vou eu não vou mentir comprei fale a verdade sempre essa questão de compra é um negócio que é dar uma administração mas não é disso que eu tô falando tô falando das nossas características femininas daquilo que muitas vezes a gente fica ah, mas é mulher é assim mulher é assim Alessandra você não sabe que mulher é assim? mulher guarda mágoa pois é, pode parar porque é pecado e quando você guarda mágoa você traz tristeza seu coração você traz pecado pra dentro da sua casa você impede que Deus se relacione com você e você impede a atuação do Espírito Santo na tua vida quando você fala da sua irmã que tá vivendo uma luta uma dificuldade ou simplesmente porque ela veio com uma calça vermelha na igreja você tá abrindo porta pra perturbação na sua casa na sua vida você quer ficar livre hoje? não ouvi? você crê que você precisa ficar livre hoje? livre de quem você é pra assumir a identidade divina é isso que ele quer último ponto último ponto é a cura plena quando ele baixou a guarda quando ele se mostrou quando ele tirou a carga quando ele despejou ali tudo em Jesus capa sujeira Jesus eu creio que Jesus tem olhado pra ele com aquele olhar de compaixão de amor deve ter olhado ter visto poxa vida como meu filho tem sofrido por causa do pecado eu penso isso penso a Bíblia não fala isso mas Jesus quando olhou pra ele a Bíblia fala que Jesus quando olhou pra ele olhou e ainda disse assim o que que você quer de mim? o que que você quer de mim? o que que você quer que eu faça? eu posso fazer alguma coisa por você? muitas vezes é isso que a gente tá precisando confessar as nossas lutas as nossas dificuldades estamos vivendo um problema que fica só ali as sete chaves na minha casa na igreja ninguém sabe no G100 eu não tô falando gente pra sair contando pra todo mundo não é isso eu tô dizendo pra falar diante de Deus diante de Deus lembra que eu falei lá de Jacó? Jacó tava onde? quem lembra? recebi tanto e-mail falando no vale de Abóque sozinho escuro e ali ele lutou com Deus lá ele foi marcado por Deus sozinho não tinha ninguém a Bíblia fala que todo mundo passou a mesma coisa somos nós aqui quando ele tirou a capa ele enxergou só Jesus quer dizer não enxergou porque ele era cego mas ele tinha certeza que era Jesus que tava ali na frente dele ele tinha certeza então quando ele tirou a capa era numa numa atitude assim eu disse senhor olha não aguento mais eu quero ser curado eu penso assim você já viveu isso de entregar pra Deus e falar senhor não aguento mais pedir eu tô tão cansada de ver essa mesma situação na minha casa eu tô tão cansada de ver que essa dinâmica minha familiar eu tô cansada de ver esse problema no meu trabalho que não tem solução eu tô cansada de ver esse problema com os meus pais que não se resolve eu tô cansada de orar pelas mesmas coisas e nada acontece então senhor olha olha eu eu tira minha capa eu tiro a minha capa e me mostro e Jesus olha e diz assim o que você quer que eu faça e é isso que ele vai te perguntar nessa noite o que que você quer que ele faça ele quer você quer que ele te perdoe de um pecado que você talvez não tenha confessado isso tá te fazendo mal da maledicência do orgulho quando as pessoas falam principalmente marido filhos começa a falar pra nós de características nossas que desagradam que tumultuam que traz peso observe porque eles querem o nosso bem não tá fazendo isso pra nos prejudicar o que é que você quer que Jesus faça ele queria ver e quando Jesus disse você acha que Jesus não sabia me respondam Jesus não sabia quando ele tirou aquela capa e Jesus olhou e viu você acha que Jesus não sabia antes mesmo Jesus já sabia ele jogado ali que ele precisava de cura precisava de misericórdia precisava de graça mesmo não merecendo nada disso porque nós não merecemos nada mas a graça de Deus é soberana pra que Deus reescreva a nossa história sabe gente nós não vamos conseguir uma liberdade diante de Deus na nossa relação com Deus quem aqui já sentiu que quando dobra os joelhos parece que a oração não passa do teto quem já sentiu isso isso é muito ruim sabe por quê não é que não está passando do teto está passando sim a oração está passando Deus está te ouvindo só que a tua falta de comunhão o pecado quebrou a sua relação com Deus e você veste a capa e com a capa você fica lá gritando tem misericórdia de mim com a capa tem misericórdia olha pra mim tem misericórdia de mim e Jesus só quer que você tire essa capa que você mostre diante dele quem você é e peça pra ele o que você quer ele quer fazer você precisa falar relacionamento com Deus não existe relacionamento se nós não falarmos se nós não estivermos junto como que eu vou me relacionar se eu não estou com você ela é minha melhor amiga mas você não sabe nem meu nome não, mas eu falo dela pras pessoas você não conhece ela como é que você está falando dela e eu penso que muitas vezes Deus olha assim pra gente escuta, escuta como que você quer alcançar outras pessoas se você não me conhece se a minha relação com você está quebrada mas hoje Deus quer te livrar quer te libertar por isso que eu disse no começo da reunião que eu não acreditaria não acredito melhor que vocês saiam daqui do mesmo jeito que entraram porque eu vou confessar pra vocês gente quando o Espírito Santo falou comigo no meu quarto sobre essa palavra aqui eu saí do quarto diferente eu não sou melhor do que vocês de jeito nenhum aliás a quem muito é dado muito é cobrado eu não sou melhor do que vocês mas quando o Espírito Santo me fez enxergar essa realidade de que nós precisamos tirar nossa capa nossa máscara a gente não vai conseguir encher isso aqui encher o Ibirapuera encher o G100 encher a tua casa nós não vamos conseguir sabe por quê? porque você ainda não se mostrou diante de Deus quem você realmente é não Alessandra mas eu estou no grupo de intercessão puxa que bom hein que bom você está no grupo de intercessão e você está falando com quem? na intercessão ué com Deus ah com Deus você conhece a Deus? porque Ele não conhece as suas dificuldades você ainda não fez com que Ele a conhecesse Jesus quer te curar Jesus quer te curar Ele quer olhar para você com os olhos de amor e quer te curar eu já me conheço eu 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 eu